Tem alguma cidade, alguma coisa perto para a gente ir agora à noite? Vamos perguntar lá no hotel? Cancun? Para a gente explorar? Vamos! Eita! Irmão, tomou fecha de rua aqui, ó! Olá, minha amiga! Olá! Como estás? Ai, meu Deus! Aí, ó! Ô, dominó! Apostado, apostado, apostado! Apostadinho de dominó! Apostado! Eu boto dinheiro no meu parceiro! Vai! Vai! Bota o dinheiro aqui, ó! 0-1 do dominó! Aqui, ó! Deixa comigo! Ei! Presta atenção! Presta atenção! Nós vamos... Vamos jogar com o do cinto público! Do cinto público! Equipo! Equipo! Deixa! Meu brasileiro! O Brasil é muito mafioso! Lalo teu! É! Lalo teu! É! Lalo teu! Lalo teu! Lalo teu! Lalo teu! Lalo teu é muito mafioso! Grisão! Eu! Eu! Viu, não? Olha lá, bombão! Olha, olha! Ei! Ei, Lalo teu! Sei lá, lá! Como são? Meu parceiro tá do dominó! Tu tá apostando? Vambora! Relaxa! 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 Tu tá bem! Relaxa! Olha aí! Bota aí, ó! Bota o quê? Bota aí, ó! Assim, ó! Eu tô vendo do lado, viu, mãe? Tô vendo aqui do lado, viu? Relaxa! Tô filmando aqui do lado! Tô parabola! Calma! Relaxa, amigo! Relaxa! Atenção! Atenção! Tô bem, amor! Tô bem! Calma, Maxi! Calma, que? Calma, que? Calma, que? Aqui, ó! Aqui, ó! Olha, rapaz É por isso que eu falo, meu IRL é muito aleatório Nós está do nada, do abenço aqui Os dominicrônios jogando dominó Compronato dominó Dá-lhe Dá-lhe Vamos Ei, vaga Puxa pra bailar, 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 bailar Puxa pra bailar, puxa pra bailar Vai, barco Puxa pra bailar, puxa pra bailar Ai Que isso, barco Gira, 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 gira Que isso Olha Ai, cabritos Bora, cabra Não Não Que isso, cabra Vai, cabra Que isso, meu Brasil Toma Boa, barco E o Geli Caralho, tu já está pegando aqui Tanta coisa para tu estar fazendo aqui Tu está pegando logo o charuto, Geli Não é possível, não Ah, não Ah, não O cara está aqui pegando Caralho, olha O viciado aqui de aposta O dançareiro O punheteiro dançando também E o Geli sobrou para onde? Ah, eu aqui na live Olha, olha, olha Perdeu, mamão, perdeu É tanta aleatoriedade Manauana 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 Vamos, bebê Agora Vai tomar Dois, três Você vai também? Você quer? Manauana Manauana Acende o fino de canto Eu e meus manos Bora, João Uie Não, não, não Estou bebendo, não Estou em live Bora, bora É muito ruim Rapaz, só o gelo aqui Não, não, não Tem que recordar La mia Tem que repetir La mia Eu não quero mais jogar não Eu vou sentar Vou tentar agora Bora Os caras é lixo Estou me sentindo como se estivesse Fendo um revólver de mim Eu e meu parceiro aqui Como você se chama? Jhon Jhon Lauteu Jhon Mau, mau É mau, mau É mau, mau É mau Os caras aqui é profita Olha É mamau É mamau Não, os caras estão fofos É mau 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 É mau Mamau, já bebe de Manauana Bora Manauana, já bebe de Batu Manauana Bora, já bebe, bora Manauana Manauana é Hum Uuuu Uuuu Manauana Manauana É, tem um sorvete Olha Calma, amigo Calma, amigo Calma, amigo Calma, amigo Calma, amigo Calma, o bagulho aqui Tato 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 Turca Aí, ó Caralho, xó Para Caralho, tá com um miado E aí, xó Vai deixar? Deixa ele, deixa ele Tá falando ruim Deixa ele, né Tá bom Calma! 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 Será que tem um sorbetito? Lá, bola mesmo! Ei! Tchou! 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 Para caralho! É o meu barriguete! Carro! Carro! Tchou! 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 O cara joga pra caralho, né? 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 E aí E aí E aí E aí Laralera lararara Laralera lararara Laralera lararara Mandei música? Mandou, galera. Laralera lararara Laralera lararara Laralera lararara Dá 20% Aqui A primeira é o meu pai Chovete Vamos? Vou morar pra pegar chão frente. É nada, você lançou a brava. Nossa, cara. Foi igual. Foi, barilhãozinho. Pede pra enfrentar aqui. Ah, calma. Vai lá pegar um sorvete pra nós, velho. Não tem, velho. Vai lá, 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 lá. Aí, o meu. Hoje vai ter o quê? Nada, hein? Já precisa dormir em duas horas. Já? Mano, graças a Deus, eu já dormi muito bem tranquilo, velho. Era que eu queria, mano. Não, 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 não. Eu tô muito melhor já, velho. 序 assim, né? Descargar o curso. Noy. Vamos dar uma volta ali, pra ver as picas ali, dar carteirada na live? Mano, esse cheiro de charuto é muito ruim, né gato? Ou é esse cigarro podre aí que tá chorando em cima? Hein? Só a boca Não, é sério mesmo, pra porra é bem vindo agora Não, 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 não Não, 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 não E aí, vamos lá? Ah, mano, não sei se quer dar um pulo, velho, ele não tá sabendo praquê Mas... tudo animado nas ruas, tá sabendo Olha. Segura. Tu quer que eu mostre a vista do Marco ou do João? Aí já não é motivo. Nenhum? Do João. Diz aqui. Do João. Já já passamos todos em 30. Já passamos todos em 30 para nós Como assim? Aí não vai, aí não vai São 30 mais Abra-lhe, abra-lhe, abra-lhe Sim, 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 sim Temos 57 Sim Aí não vai, joguem Se não vai, são 30 Se ele fizer uma jogada que ninguém joga ele ganha 30 puntas Joga na 30 puntas Agora joguem . . . Ok, ok, ok . . . . E aí, ó... Ô, Romário! Que hora vem estar lá no restaurante? Deve ser com essa amizade com o Nico! Oi, Romário! Eita porra! Que hora é? Pegou o chambete! já era, já mexeu que pariu, eu queria pegar seu verde quer que eu morar, vou pegar seu verde? pra ver se dá merda hoje, por aí, vai acabar vai acabar o jogo tem que jogar, vai vai, vai ele tem eu tenho não tenho 30 pontos vamos ficar jogando dominão, não? perdemos tá bom? perdemos perdeu, agora já perdeu o peito mano, tem alguma coisa na cabeça desse negócio olha, olha, olha escuta o que eu estou dizendo olha olha, olha olha, olha ele não fala espanhol nem inglês é, ele está chegando lá e vai tentar tem que chamar o braço é olha lá meu querido vou pegar um sobremesa bora, bora 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 não não ah, capô, salve isso aqui é o que? o açúcar, boro pentecoito chocolate isso aqui é o que? burro de macaco caralho é diferente, meu mané banana 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 é